Fala galera aqui que fala com vocês o Wesley Safadão não é Wesley Baladão sejam sempre bem-vindo no meu canal do youtube ok primeira vez vou jogar é o foot drift drift ok espero que todos vocês gostam comenta compartilhe se inscreve no canal por enquanto 610 inscritos acho que é isso então primeira vez eu fiz um vídeo anteriormente vou desejar de novo feliz ano novo tô gravando no último dia do ano 2021 que é dezembro ok não sei onde eu vou passar onde vou curtir o Réveillon tem cidades aí aqui na cidade de Martinópolis São Paulo não está previsto para acontecer Réveillon quer dizer estava previsto mas parece que teve que suspender cancelar adiar o evento por causa da inesperada pandemia então tem Indiana que é uma cidade vizinha Indiana São Paulo tem Caiapu também cidade vizinha também represa a boneira laranja doce mas lá vai ser uma festinha diferente tipo isso então galera eu vou fazer um cara amigo está interessado para ir para prudente nesse final de ano dia de Réveillon é olha só de nossa bicho no vídeo anterior eu consegui ganhar o com o cunho Cristiano Ronaldo mas vejam só certo de de conto de trozamento ganha o moleque vai ser ai não perde trozando mas se deixar aqui a Samã é pois é aqui no FIFA 20 o Cristiano Ronaldo o final ainda tá né no como é que fala no Juventus ok deixa eu ver aqui o que pode dar de trozamento o goleiro aqui o lateral mano colou deixei o Saka na na ponta direita se não tá errado Gnabry dá de trozamento o Mariano o Lala o Lala o Lala ok tem uns que não estão relacionados ao jogo vou colocar no lugar de busca de o Griezmann o Griezmann o Griezmann o Gnabry eu acho sei lá vamos logo vamos ver o que pode acontecer aqui mano é meu time é meu time muito superior viu contra esse aqui vou colocar porque o uniforme e aqui tem treinamento lá no no modo Square Battles não tem como vai lembrar que tem como apertar o Start Start rapidamente no modo Draft Foot Draft vamos pular já vamos ver o que interessa aqui eu não coloquei a eu não coloquei as numerações nos jogadores será que os carinha correm não tá é seis minutos galera para jogar aqui será que nós vamos perder o time inferior então é meu time superior é o modo Ultimate eu selecionei assim que entra lá no modo nesse modo Foot Draft tem as dificuldades para selecionar então selecionei Ultimate Aí, não tá impedido, mano Vou tomar gol Manda andar Olha, conseguiu, mano Isso é louco Isso aqui é pra lateral Você confia mesmo Cristiano Ronaldo é o camisa 10 Não, é o 7 Olha aí, ó Não é que parece estar lento, não? Agüero Como é que o agüero pode fazer? Olha que passe Louco Coloquei o Cristiano Ronaldo na meia Se empatava pros pênaltis de prorrogação Não sei como é que é Manda andar O time tá chegando com perigo Eles Caralho Ai, fodeu Manda andar Isso aqui alcança Já vi jogador usando o mesmo número Em time aqui Eu acho O time tá pressionando demais Olha, o Tony Cross Tem agüero lá Outro impedimento Outro impedimento Se bem os dois impedido Tony Cross Mané Outro mané Tá com cheiro de gol É isso aí É isso aí, ó Paciência pra mudar É isso aí, ó Se movimentou Por favor, na hora De dança Semané 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 Parece que a CPU apela mais do que eu Tô com jogadores muito top, né Alex Teles Você vê que o padrão, hein O padrão das cartas Tem aquelas habilidades Mas tem cartas melhores Mesmo jogador Pode ter cartas Com o mesmo jogador Mas com as habilidades melhores A Xabi O Tony Cross O Tony Cross Pode fazer Alex Teles Olha o Chris Já tá machucado Que erro É uma carta Icon Bom Acabou o primeiro Vamos partir pra segundo tempo E não finalizei nenhuma vez Nunca tinha ouvido falar Nesse jogador aí Errou Eu acho Aham Tá vendo o Play 1 Nossa Parece que Tudo Tá lento, né Parece O que o Cristiano Posso fazer Como a finalização Fazemos O gol Faz o pivô Olha o toque Olha o toque pra lá Sem objetividade Cristiano Por que o Cristiano Tá correndo lento, mano Ah não, mano Deixou livre Caralho, velho Esse cara deixou livre Não é possível Nossa Mano Mano Eu não Eu não Na trove, mano Que merda, mano Que merda, mano Esse cara deixou livre Caralho Lala Coloca Vamos mudar Tirar os jogadores aí Pelo amor, né Salá Você tem que ter um monte De jogador bom Difícil Maguero Tony Kroos Aquela batida fácil Vá lá Vá lá Faça Nossa Nossa Aguero Nossa O nome do goleiro Fivre Tá mais machucado Nossa Nossa Mano Deixa eu ver Tava impedido Tava impedido Pois é Pois é Pois é Por que os jogadores são lentos assim? Mano, eu vou colocar o sal lá No lugar do agueiro Nossa lá Semana Garrichão Tomando o cu Cristiano Que merda de gol, hein, velho Mano de Deus Falta do erro Aí errou, hein, errou Goleiro Ah, mano Isso é estratégia, viu Essa jogadinha, essa jogadinha Ah, mano Os cara É, primeira vez eu perdi Minhas recompensas, tipo Como eu falo Tipo Square Battles Mas é isso aí Encerrar aqui Por aqui Progresso de recompensa É Dá pra receber com recompensa aí Pacote ouro Pacote prêmio Prata de jogadores Prêmio de recompensa Por empréstimo Não sei o que Pois é Ganhei jogadores aí, né Deixa eu ver Por empréstimo Meu time é bom, caralho Não posso perder Ok, pá Ancora, não sei o que Tem mais coisa que eu ganhei, né Pacote ouro Ah, acho que esses aí Esse pacote aí não é tão bom Massa, hein Lopes Se bem que vem só um jogador, mas Aí, ó Ó um monte aí Lopes eu tenho no meu time Vem dele no R R 2 não L No X R2 Ah, mano Não vou abrir essas cartas não Não é muito bom não Polar Conheço não Inúmeros jogadores Se pá Se pá vou vender, hein Deixa eu ver Ganhei umas merdinhas Mano Deixa eu ver Deixa eu ver se só vem jogadores Só jogadores, né Eu vou vender tudo ruim Ó É 1.335 moedas Vou vender Pra que eu vou ficar com essas Jogadores Ruins Outra aí Se pá Só que jogador ruim É um rack É um rack É um rack Deixa eu vou Sair Dá pra mover, né Ah não Fiz esse bagulho errado aqui Ô, mano Mas é isso aí, galera Eu vou encerrar a gameplay aqui Ok Foi só isso Feliz ano novo Novamente Ok Deixa um gostei Comenta, compartilha E se inscreve No meu canal Por enquanto 500 Não 610 inscritos Obrigado Aí, galerinha Essa parte aqui Eu não Mover tudo Confirmar itens É Não sei como vender Um por um Ó Fui 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 Acaba Fui Und escutar Fui